Inês Sousa Real, muito bom dia. Não havia outra opção para Marta Temido? Antes de mais, muito bom dia. Bom, eu proponho mais do que ser uma opção ou não para Marta Temido, não se trata da mudança do titular desta pasta, mas sim das políticas públicas que o Governo tem ou não promovido em torno do investimento que é necessário ser feito para o Serviço Nacional de Saúde. E nessa medida, mesmo com esta admissão de Marta Temido, aquilo que nos preocupa é se vamos ter uma continuidade destas políticas, políticas, nomeadamente de desinvestimento sucessivo do SNS e de falta de valorização dos seus profissionais. Para nós é urgente que António Costa e o seu Governo se sentem à mesa com as ordens profissionais e os sindicatos profissionais e que daqui saia de forma consequente uma valorização dos profissionais com a exclusividade dos médicos, com a atratividade para as carreiras, com a regulamentação dos técnicos auxiliares de saúde, algo que o PAN tem vindo a reclamar já há vários orçamentos de Estado e também com a resolução de um problema que acaba por se agudizar, sobretudo de forma sazonal no verão, que é a contratação de terefeiros ao invés da contratação de pessoal. E isso tem tido consequências muitas das vezes até dramáticas naquilo que é a incapacidade de resposta do SNS. Mas não nos podemos esquecer que o SNS tem 43 anos, é fundamental num estado social de direito e não podemos resolver os problemas da saúde em Portugal, deixando apenas o espaço aberto para os privados poderem de alguma forma expandir-se. É fundamental que exista uma rede coesa em todo o país de resposta do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, por mais que mudem os rostos da política e do Governo, é fundamental é que mudem as políticas e a prioridade em torno do SNS. Mas compreende-se, Inês, que esta substituição não seja tão rápida como já se veio a ouvir esta manhã? Sim, ou seja, nós estamos a falar de uma pasta cuja responsabilidade não é uma responsabilidade em que, de alguma forma, possa haver aqui um vazio e uma ausência de passagem de pasta nestas matérias, em particular do próprio Conselho que se está a ser constituído, independentemente de concordarmos ou não com o Conselho de Administração que foi criado. Aquilo que para nós é fundamental é que quem venha a assumir esta pasta possa, de uma vez por todas, ter esta capacidade de diálogo e também de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Para isto não está apenas convocado o Ministério da Saúde, mas também o Ministério das Finanças e as prioridades que o Governo venha a definir para os próximos anos, porque ao longo de sucessivos governos o que temos assistido é a um desinvestimento na área da saúde, acima de tudo ao pagamento de serviços externos e contratação de privados, e isto deixou-nos numa situação em que tivemos agora as urgências, nomeadamente de obstetrícia e de saúde materno-infantil, por exemplo, bastante fragilizadas. Em matéria de saúde mental também não se tem feita a aposta e a prevenção, que é fundamental fazermos no nosso país, com consequências até por força da pandemia, bastante assinaláveis em diferentes áreas, na justiça, também na prevenção da criminalidade, nas próprias forças de segurança que se têm vindo a queixar desta falta de apoio e uma saúde que não é uma saúde preventiva e uma saúde pública, para que todas e todas as pessoas possam aceder sem exceção, é de facto aqui uma falência de um dos pilares do Estado de Direito Democrático, que em nosso entender é bastante preocupante.